O universo é justo. Ninguém pode reclamar. Ninguém. Você acha que o universo não se precaveria contra uma acusação dessa? Não, não, tadinho de mim. Eu não tive chance. Eu nasci... Vem cá. Olha aqui, olha o projeto aqui. Olha a sua capacidade. O que você fez com isso? Tomando pinga no bar? O outro estava pensando. E você reclamava, xingava, ódio, ciúme, inveja, rancor, etc, etc. Então, é absolutamente justo. Todos têm a mesma capacidade criativa. Se fizer assim, ele sai da situação que ele está. Bom, ele não sabe. Então, ele está lá. Aí vem o nosso lado. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer que esse conhecimento chegue até ele. Quem já adquiriu o conhecimento, tem que procurar fazer com que o conhecimento chegue naquele que não tem. É grau de consciência. Se você crescer, crescer, crescer e chegar no ponto X, que você já tenha consciência de que deve fazer isso. E você não fizer, agrega antimatéria em você. Somatiza. Eu não preciso dar um tiro nele. É só eu não ajudá-lo. É a mesma coisa. Se eu dei o tiro, ele morreu. Eu podia ajudar. Não ajudei. Ele morreu. Tanto faz por fazer, ação ou omissão. Por omissão, também fez. Entendeu? Então, essa é a outra questãozinha. Então, é preciso ajudar o máximo possível essas pessoas. Que eles entendam isso. Você não entendeu ainda? Sem problema. Continua. Um dia você entende. Mas, no dia que entender, não vai poder ficar. Não. Problema dele. Não quero nem saber. Vou ficar na minha. Salve-se quem puder. Isso não existe.